Fala galera, beleza? Aqui é o Jiu Jiu Jitsu Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Explicar na verdade como você pega o seu primeiro grau no Jiu Jitsu, beleza? Porque o primeiro é Fitin de espadrava Não tem um tempo certo, pessoal, mas nesse vídeo eu vou dar algumas informações pra vocês, beleza? Então se já se mostrou no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Deixa o like também, é muito importante deixar o like Também me segue no Instagram, esse é meu Instagram, beleza? Lá eu posto coisas antecipadas aqui no canal, beleza? Então vamos pro vídeo Pessoal, nesse vídeo de hoje, igual eu falei, eu vou falar qual o tempo Assim, não tem um tempo certo pra você pegar o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, não faça Jiu Jitsu Tem uma média, pessoal, que de professor pra professor, três meses a seis meses, beleza? Sempre vai ser essa média Mas não é uma regra, pessoal, vai mudar o seu professor, o seu mestre, entendeu? Então é uma coisa que, pô, você não precisa ficar tão pilhado nisso, entendeu? Você pode... é só treinar, pessoal O que é que o seu mestre vai vir em você pra realmente ver se você merece um grau Sua constância de treino, sua disciplina, se você tá ajudando na academia, entendeu? Se você tá evoluindo Nem tanto competição, lógico Alguns professores vêm competição Mas se você tá evoluindo, tá aprendendo, tá compilando as técnicas Tá se dedicando aos treinos É consequência, pessoal, vai vir É só continuar treinando que vai dar certo Pra quem não sabe, a faixa do Jiu Jitsu Ela é diferente da faixa do Muay Thai Muay Thai não, do Taekwondo, do Karate Por quê? Porque ela tem uma tirinha preta, igual eu vou mostrar aqui no vídeo Ela tem uma tirinha preta na ponta Uma taja preta na ponta E nessa taja, pessoal, é onde você só coloca os seus graus Beleza? O famoso esporadrapa, a fitinha Até a faixa marrom Você pode botar até 4 graus Em cada faixa Entendeu? Tipo, 4 graus na branca, 4 graus na azul 4 graus na ruxa E 4 graus na marrom Chegando na preta, já não são mais 4 graus Precisa até fazer um vídeo depois, pessoal Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários Como você ganha seus primeiros graus na faixa preta, beleza? Deixa aí nos comentários Que eu faço um vídeo a parte depois explicando isso Bem detalhado, beleza? Mas, voltando Então, cada tirinha dessa, pessoal Comporta até 4 graus, beleza? Mas, lembrando, tipo A hora que você pode receber Eu já vi gente receber 2 graus de uma vez No exame de graduação Isso vai, mais uma vez Vai no seu desempenho Se você tá se dedicando Tá treinando Pô, é consequência E também tem um detalhe muito importante Tipo, que pra você receber Vamos supor Eu tô com 2 graus na faixa branca Beleza? Um exemplo E eu tô dedicando ao treino O professor tá vendo que eu tô bem tecnicamente Ele pode me dar azul direto Não é obrigatório Eu tenho uns 4 graus Na faixa Pra poder pegar a faixa azul, beleza? Isso é o controle que eles dão Pra ver quem tá mais perto De pegar a faixa azul Quem tá um pouquinho mais longe Entendeu? Pra ter esse controle Mas, pode acontecer Do cara tá com 2 graus na faixa branca E receber a azul, entendeu? Tanto com o tempo certo Tudo se dedicando Entendeu? Que é uma coisa, pessoal O professor Da academia Enfim, sempre faz basear no tempo X Que eu posso dizer aqui Pô, é 3 meses de certeza 6 meses É um ano, entendeu? Acho que um ano dá até ser muito Vai de professor pra professor, né? Tipo Não pode condenar nenhum tipo de Método de graduação, entendeu? Tipo, assim, lógico Tem alguns que são muito errados Mas vão fazer o quê? Sempre tem os contos na arte suave Então, pessoal É só o vídeo de hoje Vocês podem ter gostado Trouxe aí Como você ganha seu primeiro grau Na faixa branca de jiu-jitsu Aquele primeiro degrau É o que eu chamo de degrau E já vem com grau Também Aquele primeiro degrau A sua caminhada na arte suave Mas lembrando, pessoal É só não desistir Treinar firme Se dedicar Que vai vir o primeiro grau Segundo grau Terceiro grau Faixa azul Faixa roxa É só se dedicar Que não tem mistério Beleza? Se não tem gostado do vídeo Tá bom, pessoal Se inscreve no canal Muito importante Ativa o sininho também Pra não perder nenhum vídeo Certo? Também deixa o like, pessoal Muito importante deixar o like Porque me motiva muito, pessoal Toda vez que eu deixo Eu vejo muito like Com vocês aí Isso é me motiva Pra trazer mais conteúdo Pra vocês aqui Beleza? Também me segue no Instagram Esse é meu Instagram E também todos os patrocinadores Que me ajudam aqui no canal As competições Enfim Tá aqui na descrição Só descer pra baixo Que tá aí na descrição Beleza? Então, tamo junto Oss